Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e eu tenho certeza que em algum momento você se perguntou Por que o World Soccer Champs não dá Bucks Infinitos? E nesse vídeo eu vou explicar o porquê eu ter achado a resposta pra essa pergunta. Antes de tudo eu quero explicar pra você o que eu quero dizer com Bucks Infinitos. Eu vou explicar uma mecânica do jogo que aqueles menos experientes não conhecem, Talvez você que seja mais experiente já tenha decorado isso, mas é sempre bom dar uma base pra galera que tá chegando agora. É o seguinte, no World Soccer Champs você só ganha Bucks com títulos inéditos. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar o exemplo do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Você tá lá na Série E do Brasileirão com o Santos, sei lá, aí você é campeão na primeira temporada e ganha os 25 Bucks. Eu acho que é 25 Bucks, posso estar errando, tô chutando o número. Então você foi campeão da primeira temporada do Brasileirão e ganhou 25 Bucks. Aí beleza, você fala, pô, montei um time legal, usei os Bucks pra comprar um time melhor, Joguei a segunda vez da temporada e fui campeão com o Santos de novo da Série A do Brasileirão. Você não vai ganhar mais Bucks. Ou seja, você só ganha Bucks com títulos inéditos, que você não tenha ganhado antes. Ou seja, você só ganha Bucks na primeira vez que você ganha aquele campeonato. Hoje no World Soccer funciona assim. Seja isso na Premier League, na 6ª Divisão da Inglaterra, na 4ª Divisão do Brasileirão, na Itália, enfim. Qualquer competição funciona assim. Você só vai ganhar Bucks quando você ganhar pela primeira vez um título inédito. E muitos de vocês acham isso injusto e eu inclusive achava. Eu fiz inclusive esse vídeo aqui no qual eu falava que isso tinha que mudar. Mas, depois de aprender um pouco mais sobre jogo, eu entendi que não, mano. Infelizmente, tem que ser dessa maneira. Pelo menos, é a maneira mais fácil de solucionar um grande problema que existia no World Soccer Champions. E antes de eu explicar o porquê disso, eu quero só deixar claro aqui, mano. Quanto o World Soccer Champions é um jogo legal e cheio de detalhes. Já faz um ano e meio por aí que eu tô cobrindo o jogo. E ainda assim, hoje eu descubro coisas novas sobre o jogo, que nem esse vídeo aqui que eu vou explicar pra vocês. Então, pra gente entender o porquê de ser assim hoje, a gente tem que voltar no tempo. No começo do World Soccer Champions, assim que ele foi lançado, não era assim. Ou seja, toda vez que você ganhava o título, sendo ele inédito ou não, você ganhava Bucks. Ou seja, você podia ficar 100 anos no Brasileirão, ganhando a Série A e toda vez você ganhava esses Bucks. Toda vez. Você não precisava ficar mudando de liga pra ganhar Bucks. E isso, mano, seria o céu pra gente, né? Vocês provavelmente devem concordar. Afinal, é muito legal ficar num time por vários anos e ficar ganhando o mesmo título. E ainda assim ser recompensado com Bucks. Mas, agora eu vou explicar o porquê isso mudou. E eu tenho certeza que quando eu terminar de explicar, a primeira reação que você vai ter é... Ah, entendi. Porque foi a reação que eu tive. Eu vou dar de exemplo aí a Supercopa da Europa. Vamos. Tô aqui com o Real Madrid, vocês estão vendo aí na tela. E ó, estou uma semana antes, ou seja, estou um pouquinho antes de jogar a final da Supercopa. Sabe o que eles faziam antigamente, quando era desse jeito antigo? Eles iam lá no menu, salvavam o jogo nessa semana, subiam o jogo pra nuvem. Aí, beleza. Ele jogava a Supercopa, ganhava o jogo, era campeão, ganhava os Bucks. Aí, sabe o que ele fazia? Voltava no menu, excluía o jogo, baixava de novo o jogo e voltava pra semana anterior à Supercopa. Jogava de novo, ganhava de novo e ganhava os Bucks de novo. Ou seja, eles ficavam fazendo esse loop, salvavam um pouquinho antes do jogo da final e jogava, ganhava os Bucks, deletava, baixava o save e jogava de novo. Ou seja, eles ficavam fazendo esse loop aí e ganhava dinheiro infinito. O que muitas das pessoas faziam era o seguinte, por exemplo, no Brasil. No final da temporada tem três títulos. Copa do Brasil, aliás, quatro títulos. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Mundial. Eles salvavam o jogo uma semana antes da primeira final e ficavam jogando as quatro finais, ganhavam os Bucks, deletavam o save, baixavam da nuvem e faziam de novo. E desse jeito, você ia fazendo esse ciclo e ia ganhando Bucks infinito, porque o jogo não te bloqueava de você ganhar os Bucks, afinal, você ganhava toda vez que ganhava um título, independente se ele era inédito ou não. Querendo ou não, isso era tipo um hack que as pessoas usavam pra ganhar Bucks infinito. E eu descobri isso porque eu vi um vídeo, um cara ensinando isso, mano. Tudo bem, não é um hack, tá dentro do jogo, pode usar, eu concordo. Só que qual é o grande problema, molecada? Todo mundo, você não é o mais espertão do rolê. O grande problema nosso é que a gente sempre acha que a gente é o mais espertão. O que rola com esses tipos de vídeo? Fica muito popular, afinal, imagina um vídeo com título te ensinando a ganhar Bucks infinitos. Vai dar muita view. E o que acontece repercute muito. Então, esse vídeo começa a ser muito compartilhado. E pra quem não sabe, existe o Discord oficial do World Soccer Champions. E o que a galera começa a fazer? Compartilha esse vídeo dentro do Discord oficial do World Soccer Champions. E quem é dono do Discord oficial do World Soccer Champions? Os donos do jogo. Com isso, essa prática, esse vídeo, chegou em algum momento no dono do jogo e ele falou, olha só que pelo contrário. Então, vou ter que pensar numa solução pra isso. Então, o que o desenvolvedor fez? Ele deixou o jogo do jeito que ele é hoje. Ou seja, você só consegue ganhar Bucks com títulos inéditos. Foi a solução pro problema que ele achou. Então, por isso que hoje o jogo é do jeito que é. E aí, diante disso, eu meio que concordo, mano. Porque, pô, se você arranjar uma maneira de ficar ganhando Bucks infinitos, o jogo perde a graça, né? Porque ele fica muito, muito fácil. Imagina você com um milhão de Bucks podendo comprar o jogador que você quer e é no momento que você quiser na primeira temporada. Pô, tira totalmente a graça. E se o jogo ficar sem graça, o que acontece? Ninguém quer jogar. Essa que é a verdade. E, inclusive, molecada, é por isso que os hacks deixam de funcionar no World Soccer Champions. Por exemplo, um tempo atrás, teve uma galera que tava falando, compartilhando um hack que o moleque inventou, que era de criar jogadores. Esse hack ficou muito popular. Tanto é que flodaram as mensagens aqui, os comentários. E aí, começaram a compartilhar esse hack no Discord oficial do World Soccer Champions. E aconteceu a mesma coisa. O dono do jogo, que é o Pedro, deve ter visto, foi lá e arranjou um jeito de bloquear esse hack, né? Então, não adianta, mano. Qualquer prática que a gente achar que se facilite essa ganha de Bucks, em algum momento, o desenvolvedor do jogo vai ficar sabendo e ele vai arranjar um jeito de bloquear essas más práticas, claro. E, sinceramente, antigamente eu achava isso bem justo, mas hoje, diante de tudo que os desenvolvedores fazem pelo jogo e por nós, eu acho que tá tudo bem, cara. E, sinceramente, eu tenho esperanças que essa mecânica de Bucks, ela vai melhorar em algum momento. Eu concordo que, do jeito que é hoje, não é o ideal. Eu, inclusive, mandei sugestões pro Pedro, quando a gente conversou, falando pra ele que ele poderia colocar propagandas pra gente assistir e dar um ou dois Bucks. Mas, também, sei lá, aquele negócio de passe de temporada, no qual você paga um valor pra desbloquear mais benefícios, ou conforme você vai ganhando três, quatro títulos, vai liberando. Eu concordo que deveriam existir outras mecânicas pra ganhar Bucks dentro do jogo. E mecânicas essas que também beneficiariam o próprio desenvolvedor. Afinal, passe de temporada, assistir propagandas pra ganhar Bucks, tudo isso ia reverter mais dinheiro pra ele também. E, sinceramente, eu acredito que, em algum momento no jogo, vai chegar criação de jogadores, melhores mecânicas de Bucks. Afinal, mano, tudo. Você que acompanha o jogo há muito tempo, você tá de prova que tudo que a gente pediu, em algum momento, apareceu no jogo. E eu entendo que, se ainda não apareceu, é porque deve ser difícil de implementar. Afinal, a gente tá falando de uma empresa pequena. A gente não tá falando de uma EA, uma Konami. A Monkey, que é a desenvolvedora do World Soccer Champions, é menor até que a FTG, que é a desenvolvedora do DLS, do League Soccer. Então, mano, eu espero que eu tenha sido claro e tenha conseguido explicar pra vocês o porquê não existe Bucks infinitos dentro do World Soccer Champions. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta hashtag World Soccer Champions e espaço a sua opinião. Eu quero todo mundo comentando, porque toda vez que alguém comenta uma opinião, isso pode gerar uma ideia de vídeo. E também é muito legal discutir, conversar com vocês sobre esse jogo que a gente ama tanto. Então, fica à vontade. Se você estiver hoje até aqui, hashtag World Soccer Champions, tudo junto, espaço, dê sua opinião. Pô, concordo, discordo, comenta aí, dê seus pontos. Até porque vai que sai uma ideia legal de monetização aqui, que eu posso até levar pro dono do jogo pra ver se ele aceita ou não. Então, quanto mais ideias, mais sugestões, melhor. Tamo junto, eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo aqui no canal. É isso aí, até mais bem. Tchau, tchau.